Oi, eu sou o Pisani e no Arkin Minutes de hoje a gente vai falar sobre ORMs. Vale mesmo a pena utilizar pra tudo? Bem, eu diria sinceramente que não, tá bom? Porque não existe uma bala de prata pra resolver todos os problemas. ORM também não é aí o que resolve 100% dos casos, tá bom? Ele traz aí agilidade no desenvolvimento, né? Faz com que os desenvolvedores precisem se preocupar menos com a informação que é tramitada pro banco, como falar com o banco de dados, mas em compensação ele tem ali seus malefícios, né? Ele vai trazer pra você, por exemplo, um problema de consumo de memória maior, né? Porque ele vai trabalhar com reflexão em geral. Vai fazer todo o mapeamento dos objetos ali, vai fazer uma reflexão na tabela e vai subir isso pra memória, tá bom? Então isso é bem pesado, consome CPU, memória, e além disso, né, o desenvolvedor acaba se preocupando menos com a query, com a performance dessa query, né? Deixando pro ORM, nem sempre vem a melhor query, tá bom? Então eu diria aí que pra casos de extrema performance, onde você precisa ter um input muito rápido, ou então um get muito rápido, vale a pena você fazer as suas próprias queries com carinho ali, né? Olhar pra plano de execução e tudo mais, e usar o que tem de mais nativo possível pra fazer essa conexão com o banco de dados, tá bom? Então isso vai tornar a sua aplicação mais performática e vai reduzir ali o consumo de recursos físicos, né, ou virtuais da sua infraestrutura. Uma outra situação que eu acho que não vale a pena o ORM é quando você estiver trabalhando ali com micro componentes, microservices, por exemplo, tá bom? Onde se você colocasse ali um ORM, você praticamente só ia ter os malefícios dele, né, ia ter pouco benefício. Porque na prática no microserviço ali, se ele for micro mesmo, você vai ter o quê? Uma, duas tabelas, três no máximo, né? Então os benefícios ali que o ORM te traria praticamente são anulados. Sem contar que o microserviço deveria ser bem pequenininho, bem leve, né, e trazer ali um ORM tende a ser um toolkit bem pesado, bem grande, e vai fazer com que o seu microserviço consuma mais recursos. Legal? Então esse foi o nosso Arquim Minutes de hoje. Não esquece aquele likezão maroto, se você curtiu, e de seguir a gente pra continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma